Oh, boa! Estás aí! Nós vamos divertir-nos imensos juntos! Tu e eu vamos procurar animais pelos sons que eles fazem! Estás pronto? Também eu! Vamos embora! Temos de ouvir com atenção para identificar os animais! Eu trouxe o meu aparelho para gravar o som dos animais! Assim que nós... Oh! Ouviste isto? Veio da árvore! Será um pássaro? Um esquilo? Uma serpente? Oh! Que animal é que canta nas árvores? Pois é! Um pássaro! Oh! Ainda bem que não era uma serpente! Oh! Vamos! Vamos embora! O barulho veio da árvore! Agora veio do chão! Este animal não para! Sempre a correr! Que animal é que tu achas que faz este som? Um macaco! Olá, amiguinho! Oh! Tu tens um bom ouvido para animais! Ei! Queres brincar aos macacos comigo? Boa! Oh! Uh! 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 Oh! Ok! Vamos continuar a aventura dos animais! Uau! Isto deve ser um animal enorme! Oh, aposto que conseguimos adivinhar o nome deste animal Há os três Um, dois, três É um elefante Bom palpite Por falar em palpites, vamos misturar os solos dos animais para tentarmos adivinhar Vamos embora Ok Elefante Pássaro Macaco Uhul Diverti-me imenso contigo Até nos voltarmos a encontrar Tenha um dia espetacular No Disney Junior